Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Guto do Minha Vida e hoje eu tenho uma informação muito interessante. O número de vegetarianos no Brasil cresceu 75% desde 2012. E esse aumento tão grande tornou a vida desse grupo muito mais fácil, porque hoje em dia é muito raro você encontrar um restaurante que não tenha pelo menos uma opção vegetariana, seja quando a gente fala de hambúrguer ou de pratos normais. Mas também trouxe muita dúvida a respeito desse estilo de alimentação. E é por isso que hoje a gente vai destrinchar um pouco as principais dúvidas sobre vegetarianismo. Existem várias classificações de vegetarianismo e hoje a gente vai falar sobre a mais popular delas, que é o ovo-lacto-vegetarianismo. Nesse estilo, a pessoa não come nenhum tipo de carne vermelha ou branca, mas ela ainda consome todos os derivados, o mel, o leite, o ovo, enfim. E as pessoas optam pelo vegetarianismo por vários motivos. Os principais deles sempre envolvem o bem-estar animal e a saúde, né? A saúde do organismo, do corpo, da mente, enfim. Mas será que a dieta vegetariana é tão saudável assim? A resposta é que, como sempre, depende. O mito de que o vegetariano é muito mais saudável do que a pessoa come carne é muito comum e ele tem algumas razões aí, ele tem alguns porquês de existir. Mas a verdade é que a preocupação das pessoas, na verdade, não é a carne em si, mas a forma como a gente consome a carne. Quando você para de comer carne, você também para de consumir um monte de coisa que não é saudável, como, por exemplo, aqueles salgados fritos, a coxinha, o croquete, aquelas esfirras de carne de origem bastante duvidosa. E também acaba abrindo mão de vários embutidos, esses alimentos ultraprocessados, como salsicha, linguiça, salame, presunto, enfim, todas essas coisas. Por esse lado, o vegetarianismo pode sim ser bastante saudável, mas a verdade é que a maioria das pessoas encontra uma grande dificuldade de encontrar opções e substituições para a carne e para a saciedade que ela trazia. Então, ao invés de procurar mais vegetais e encontrar novas formas de consumir os legumes, verduras, frutas, grãos, enfim, toda a variedade de alimentos que a gente tem, a pessoa acaba recorrendo a uma alternativa mais fácil, como as massas, os pães, o macarrão, que não são tão ricos nutricionalmente assim. Então, no final das contas, a saudabilidade da alimentação da pessoa vai depender muito das pequenas escolhas que ela faz em cada refeição. E isso vale para quem come carne ou para quem não come. Caso a pessoa opte por alimentos mais frescos e ter uma alimentação mais saudável, aí o vegetarianismo pode sim trazer vários benefícios para a saúde. Os principais são a redução do colesterol ruim e a regulação da pressão arterial. E esses e todos os outros benefícios acabam fazendo com que a pessoa consiga viver mais e melhor. E uma outra grande dúvida que as pessoas têm é e as proteínas? De onde eu vou tirar as minhas proteínas? Sim, é verdade. Os alimentos que são de origem animal, eles são mais ricos em proteína mesmo. Mas isso não significa que você não vai conseguir substituir, não vai conseguir obter a sua fonte de proteínas com os vegetais. O ideal sempre é procurar um profissional, procurar um nutricionista, porque não só por essa questão, mas por tantas outras, ele vai montar um cardápio que é específico para você, com as suas condições, seu histórico familiar, se você tem algum outro tipo de restrição alimentar. Mas se você já está aí no processo de virar vegetariano, de comer menos carne e está se preocupando com essa questão, a dica é investir bastante nas leguminosas, no feijão, na lentilha, ervilha, grão de bico, porque todos esses alimentos são muito ricos em proteína e você pode fazer essa substituição. E para você que quer começar a fazer alguns testes e experimentar a vida sem carne, a principal dica é respeitar teu corpo, respeitar teu tempo. Você pode, por exemplo, aderir à Segunda Sem Carne, que é um movimento que existe no planeta inteiro, em que na segunda-feira as pessoas que participam não comem nada que tenha carne. Então é tipo um dia na semana, sabe? É muito mais fácil do que todos os dias para o resto da sua vida. Outra coisa que você pode fazer é deixar de comer carne em algumas refeições específicas. Então, por exemplo, comer carne no almoço e não comer na janta, ou o inverso, ou comer durante a semana e não comer no final de semana. Enfim, o que funcionar melhor para você e o que se encaixar melhor na sua rotina. Isso não é uma corrida, tá tudo bem. E o essencial nesse processo de transição, de mudança, é você colocar o seu foco no que realmente importa. Como qualquer mudança de hábito, muitas vezes a gente foca no aspecto negativo, em tudo que a gente está deixando para trás. Mas esse não pode ser o nosso foco. Tem que ser as coisas que você vai ganhar. Todas as novidades, todas as novas receitas e os novos jeitos de consumir alimentos que estão chegando aí. E se você seguir uma alimentação mais saudável, focando nos alimentos frescos, nos vegetais, nas frutas, você vai ganhar muito mais saúde, muito mais exposição. E isso vai ser incrível. Tenta sempre lembrar também a razão pela qual você decidiu. Afinal de contas, por que você quer ser vegetariano? Eu tenho certeza que você tem um bom motivo. Lembrar dele sempre vai ajudar nesse processo aí de transição. E a última dica é, antes de você tirar as coisas da sua alimentação, coloque outras coisas. Experimente receitas novas, as versões vegetarianas de coisas que você já gosta. Porque aí você vai construindo o seu paladar aos poucos, vai se acostumando. E aí depois você só deixa porque não tem mais espaço para os pratos que você consumia antes. Então tenha sempre em mente que se você fizer isso de uma forma respeitosa e saudável, o vegetarianismo vai trazer muitos benefícios sim para a sua vida. E falando sobre ser saudável, se inscreva aqui no Minha Vida, porque a gente sempre traz conteúdo sobre qualidade de vida para você viver melhor. Deixe um comentário aqui embaixo, contando sua história, se você já tentou ser vegetariano, se você está na transição, que aí a gente vai se ajudando aqui nos comentários. A gente se vê no nosso próximo vídeo, que vai ser na semana que vem. Até mais!